Olá, meus amigos, olá, minhas amigas! Estamos aqui passando, né, pra agradecer o carinho todo especial de todos vocês. E hoje tem conteúdo novo aqui, né? Tem a homenagem aí do produtor Nilton Gomes e também do cantor Cristiano Neves, né? Eles estão na piscina, tomando um banhozinho, só que o Cristiano não, né? Ele não tá podendo ainda tomar banho, né? É, tomar friagem, tem que cuidar da saúde, né? E ele tá fazendo isso muito, mas muito bem, né? Ele tá se precavendo, está cuidando da sua saúde e tem que cuidar mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver o recadinho, então, do nosso cantor Cristiano Neves, que vai falar sobre novidades pra você aqui no nosso canal. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo aqui no canal JNTV, tá bom? Grande abraço e agora vamos pro vídeo. Vamos ver aí o que o Cristiano Neves e também o produtor Nilton Gomes, né, falaram aí no Dia Internacional da Mulher e também das novidades. Oi, galera, beleza? Tô aqui com o Nilton Gomes. Beleza, Nilton? Opa, beleza, galera. Nilton tá aí tomando um banho legal aí, gostoso? A água tá gostosa? Tá maravilhosa aqui a água. Tá, né? É, não posso entrar, né, porque já sabe que um tempo atrás aí, uns dias atrás, eu fiquei internado e não sei o que pode acontecer, né? Mas de boa, pode ser que mais tarde eu entre aí, né? É, se tiver o calorão, né, o sol tá quente. Mas o sol tá quente, tá um sol maravilhoso aqui, aqui na chácara, no Meipurã, viu? Eu quero mandar aqui um grande abraço pra todo mundo, pra toda a Bahia, São Paulo, onde eu moro há mais de 40 anos, né? Isso. Em São Paulo. E você quer mandar algum abraço, alguém? Eu queria mandar um alô pra todas as mulheres, porque hoje é dia das mulheres, né? Hoje é dia das mulheres, com certeza. Feliz dia das mulheres aí, né, pra todas elas. Isso, parabéns às mulheres, parabéns mesmo de coração. Isso aí. Que Deus proteja a vida, a estrada, o trabalho de todas e todos. Os homens também, né? Certeza, exatamente, é. Os homens também curtem a gente. Exato. Mas, hoje é dia das mulheres, parabéns, parabéns mulher, viu? A você, felicidades, tudo de bom pra todos vocês. E olha, tá saindo a clipe novo, viu? Pra vocês curtirem ver os clipes do Cristiano Neves, tá? O CD novo também, tá saindo o CD novo maravilhoso aí, que vocês vão curtir bastante. Um abraço. Valeu, galera, um abraço. É isso aí, gente. Gostaram do nosso conteúdo de hoje? Então, deixa o seu like, seu joinha. Inscreva-se no nosso canal, né? Deixa aquele comentário bacana pra gente, que nós vamos interagir com você. Até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser. Ele há de querer.